E, ó, meu, 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 meu Já quis o ditado Se é mais uma, tudo que Já se sabe que é Essa daqui é clima de maqueteada Joga aqui Me alcançar em cavalo É não querer Não pode ter saudade de você É feita a cachaça Que hoje eu vou beber Não tá valendo a glória Você sabe Me alcançar em cavalo É meu coração Sem tu não tem vaqueiro Como é que chama na roda Sem tu me apirar É saudade da mentira Volta, volta Pro teu vaqueiro Volta, volta Pro teu galego Volta, volta Pro teu vaqueiro Volta, volta Pro teu galego 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 Volta, volta Volta, volta Volta, volta Pro teu galego Volta, volta Pro teu galego Pro teu galego